Jesus ia na frente deles. Também nesse momento Jesus caminha diante de nós. Jesus sempre está na nossa frente. Jesus nos precede e abre o caminho. Esta é a nossa confiança e a nossa alegria. Ser seus discípulos. Estar com Ele. Ir atrás dEle. Seguir Jesus. Quando, como cardeais, nós celebramos juntos a primeira Santa Missa na Capela Sistina, caminhar foi a primeira palavra que o Senhor nos propôs. Caminhar e depois construir e confessar. Hoje volta esta palavra, mas como a ação de Jesus que continua, Jesus caminhava. É isso que nos admira, faz admirar. Jesus caminhava muito. O seu caminho foi muito longo. Isso é muito importante. Jesus não veio para ensinar uma filosofia, uma ideologia, mas ensinar um caminho, uma estrada ser percorrida por Ele. E a estrada, a gente aprende a estrada fazendo a estrada, caminhando. Sim, queridos irmãos, esta é a nossa alegria. Caminhar com Jesus. E isso não é fácil. Não é também cômodo. Porque a estrada que Jesus escolhe é a via da cruz. Porque a estrada que Jesus escolhe é o caminho da cruz. Enquanto se está a caminho, Ele fala aos seus discípulos com aquilo que irá acontecer em Jerusalém. Preenuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E eles estão admirados e cheios de medo. Subir o certo porque para subir para Jerusalém significava participar do triunfo do Messias, a sua vitória. A gente se vê isso pelo pedido de Tiago e de João. Estão com medo por aquilo que Jesus deveria padecer. E também que eles estavam arriscados a padecer. Diversamente dos discípulos. Nós sabemos que Jesus... Que nós não devemos ter medo da cruz. Muito ao contrário, na cruz nós temos a grande esperança. E mesmo assim nós somos sempre humanos, pecadores. Estamos expostos à tentação de pensar a maneira dos homens que vivem longe de Deus. E quando se pensa de modo mundano, qual é a consequência? Diz o Evangelho que outros dez ficaram com raiva dos irmãos João e Tiago. Ficaram com raiva. Se prevalece a mentalidade do mundo, entram as rivalidades, as invejas e as facções. Então, esta palavra que hoje o Senhor nos diz é muito saudável, nos purifica interiormente, faz pensar a nossa consciência e nos ajuda a pronunciá-la plenamente com Jesus e a fazê-la junto com nós. No momento, no começo do cardenalato, se acresce com a entrada de novos cardeais. Então, Jesus chamando-os a si, aqui está o outro gesto de Jesus. Longo do caminho, ele vê que há necessidade de falar com os doze. Para e chama eles para perto de si. Irmãos, deixemos que o Senhor Jesus nos chame para si. Deixemos-nos convocar por ele. Ouçamos, com a alegria de acolher juntos a sua palavra. De se deixar instruir por elas. E pelo Espírito Santo, para se tornar sempre mais um coração só e uma alma única. Em torno de Jesus, ao redor de Jesus. Enquanto nós somos assim convocados, chamados para perto de si, o nosso único Mestre, eu vos digo aquilo que a Igreja precisa. Precisa de vocês. Da vossa colaboração. A Igreja precisa da vossa coragem para anunciar o Evangelho em todas as ocasiões oportunas e inoportunas. E para dar testemunho da verdade. A Igreja precisa da vossa oração e do bom caminho do rebanho de Cristo. A oração, não esqueçamos, né? Que com o anúncio da palavra, é a primeira tarefa, o primeiro dever do Bispo. A Igreja precisa da vossa compaixão, principalmente neste momento de dor e de sofrimento em tantos países do mundo. Expressamos juntamente a nossa proximidade espiritual, a comunidade eclesial, de todos os cristãos que sofrem discriminações, perseguições. Nós precisamos lutar contra toda a discriminação. A Igreja precisa da nossa oração para que seja forte na fé e saibam reagir ao mal com o bem. E nesta nossa oração, se estende a todo homem e a mulher que padece injustiça por causa de suas posições religiosas. A Igreja precisa de nós para que sejamos homens de paz e façamos e construamos a paz com nossas obras, com os nossos desejos, com nossas orações. Fazer a paz. Construtores da paz. Por isso, invoquemos a paz e a reconciliação para o povo que neste tempo são provados pela violência, pela exclusão e pela guerra. Muito obrigado, irmãos queridos. Muito obrigado. Caminhamos juntos atrás do Senhor e deixemos-nos sempre mais convocar por Ele no meio do povo fiel, ao santo povo fiel de Deus, à Santa Mãe Igreja. Muito obrigado.